Foi um caminho longo que foi percorrido e seguramente que é um caminho que vai continuar a ser percorrido. Eu que trabalho na Administração Pública continuadamente desde novembro de 1995, fui também testemunhando aquilo que as vicissitudes todas que tiveram as carreiras na Administração Pública. E há algo que é muito importante. É que, como disse a senhora Presidente do CETE, há muito caminho para avançar. Mas o que é importante é hoje sabermos que temos um terreno sólido para poder continuar a avançar. Durante estes oito anos, nem sempre fui bem compreendido quando disse que era preciso darmos um passo de cada vez e nunca um passo maior do que a perna. Porque era preciso assegurar ao conjunto de estabeleiros da Administração Pública que cada passo que dávamos não era um passo que tinha um risco de reversão. Porque passos e reversões tivemos muito ao longo, não é trocadilho mesmo, tivemos muito ao longo destes quase 30 anos que levo, para ficar claro, de trabalho na Administração Pública. E é preciso garantir que não há risco de reversão. E é por isso que estes avanços não são contraditórios com termos hoje uma situação de estabilidade e de equilíbrio orçamental. Porque significa que não são necessários nem cortes, nem estagnação, para que esse equilíbrio exista. Nós sempre dissemos que o acordo que assinámos era um ponto de partida, o Sr. Primeiro-Ministro disse-o aqui há 13 meses, e foi verdadeiramente isso que fizemos, porque em muitos casos fomos mais longe. Fomos mais longe porque fizemos revisões em função da inflação, e fomos mais longe porque acelerámos várias carreiras que queríamos rever, nomeadamente uma das coisas que aqui assinamos hoje, que é a carreira dos técnicos superiores. A revisão do SEADAP é simples de explicar. Onde antes era preciso 10 pontos, agora são 8. Onde antes se ganhava pontos, se progredia de 2 em 2 anos, agora é todos os anos. E onde antes só 25% dos trabalhadores podiam andar mais rápido do que 1 ponto por ano, agora são 60% dos trabalhadores que podem andar mais rápido do que 1 ponto por ano.